E a primavera tem início na próxima sexta-feira, mas em Ipatinga as boas-vindas para a estação mais charmosa do ano já foram dadas. Quem percorre as ruas e avenidas da cidade se encanta com as flores de belas espécies de plantas. Em meio a paisagem urbana, um colorido todo especial, o Ipê é uma das árvores brasileiras mais conhecidas e sem dúvida uma das mais belas. O florescer exuberante marca e encanta a todos. A gente passa assim e a beleza das flores encanta a gente. A gente olha para essa beleza e a gente sente até uma paz, é muito bom. Tanta beleza tem um prazo curto. O florescimento dos Ipês dura em média de 3 a 5 dias e quando as árvores ficam assim, carregadas, as flores começam a cair. formando um belo tapete natural. O Ipê, ele floresce no início, é como se ele estivesse anunciando a primavera. É a época de floração dele. Tá certo? E uma característica que chama a atenção é que ele cai a folha toda. Ele fica quase que nu de folha e se enche de flor. Aí a floração exuberante, que todo mundo conhece e gosta e vê muito na cidade. E assim que essa florada termina, porque ela é muito curta, aí ele volta a reconstituir a copa com a folhagem. Tanta beleza encantou escritores e poetas. Nenhuma outra árvore foi tão descrita em verso e prosa. Encantos traduzidos nos versos do poeta Silvio Riciardi. Ontem floriste como por encanto, sintetizando toda a primavera. Mas tuas flores, frágeis entretanto, tiveram o esplendor de uma quimera, como no sonho ou no conto de fada. Se transformando em nívea cascata. Tuas flores, em sutil balada, caíam como se chovessem prata. Mas a chegada da primavera traz outros encantos. A sapucaia, com flores na cor roxa e folhas em tom rosa, pinta um belo quadro ao lado da lua, que teima em não ir embora. Tem também a cipipiruna, que vista assim, de longe, mais lembra um buquê. Nós estamos no pico da estiagem e saindo do inverno, temperatura mais baixa. Então, as árvores ficam em dormência. Elas ficam praticamente imobilizadas. Não tem nenhum desenvolvimento nesse período. E como agora nós estamos chegando no período das chuvas, A natureza é tão perfeita que essa árvore floresce, frutifica e vai produzir mais uma gama de semente para a gente continuar perpetuando essas espécies. Assim começa a estação mais bela do ano, cheia de cores, de vida e perfumes.